Tá descido aqui, o carro embala mesmo, ó, chega assim, facinho, galera, facinho, facinho E esse malucão aí andando, eita, que isso, cara, mas, nossa, meu Deus do céu, velho Ai, velho, foi mal, maluco, meu Deus do céu, corre, gente, corre Caramba, velho Meu Deus, ai, o cara tá vindo atrás de mim, galera, pelo amor de Deus Fala, galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real, galera E eu estou aqui nessa fazenda, mano, aquele senhor que vocês viram saindo aqui agora é o proprietário dessa fazenda Ele pediu pra mim tá dando uma mexida, galera, num veículo dele ali, cara, que se trata de uma Brasília, galera A gente vai tá mexida numa Brasília, nunca andei numa Brasília, cara Então, vamos lá, galera, desde já eu já conto com o like de vocês aí pra tá fortalecendo a série, beleza? Tamo junto, mano, e se possível, compartilha esse vídeo aí com um amigo, com um colega que você conhece E apresente pra ele o canal, beleza? Aí, galera, essa Brasília aqui, ó, vermelha, mano, ela está com o para-choque estragado Tá com essa lateral aqui esquerda, né, do carro aqui amassada, mano E a gente vai tá dando que mexer nisso aí tudo Entendeu? Como vocês sabem, o motor da Brasília é aqui atrás, né, galera? De boa E ele, ó o que que ele, mano, olha o que que ele quer Ele quer que nós trocamos, galera Todo o estofado aí, todo o interior do carro, mano, por um novo Então pode ser nesse mesmo estilo aqui, mas só que ele quer novo E alguns acessórios que ele pediu pra gente tá colocando ali E, mano, e o melhor, que eu achei que é coisa de look que ele tá querendo que a gente faz Ele quer, mano, que a gente coloque um som, galera Ele quer que a gente coloque um som aqui na parte da frente da Brasília, mano Nossa, velho Se a gente conseguir fazer esse esquema aí, galera, vai ficar muito show de bola, entendeu? Vai ficar muito show de bola Já avisei o João Marcos, mano, que eu vou tá levando essa Brasília lá E ele tá me esperando, mano Então vamos embora, ó Andar Ela tá andando de boa, mano Ela tá andando de boa aqui, tá tranquilo Vamos sair por aqui, ó Ele falou que o único defeito que ela tá tendo agora no momento É esse para-choque dela aí, o dianteiro, né? Mas beleza, mano Vamos acelerar um pouquinho pra ver se ela anda mesmo, cara, ó O tanque de gasolina dela aí tá pela metade, galera Então tá de boa, né? Ó, se liga, mano Tá descido aqui e o carro embala mesmo, ó Chega assim e facinho, galera Facinho, facinho E esse malucão aí andando Eita! Que isso, cara? Nossa, meu Deus do céu, velho Ai, velho Foi mal, maluco Meu Deus do céu Corre, gente Corre Caramba, velho Meu Deus Ai, o cara tá vindo atrás de mim, galera Pelo amor de Deus, mano Velho, eu preciso ligar pra polícia Porque o cara vai... Nossa, ele subiu, galera Parece que ele foi embora, mano Meu Deus do céu, cara O maluco é doido, galera Nossa Ah, não, cara Eu não tô com cabeça pra trabalhar hoje, não, viu? Agora eu tô com medo daquele maluco Ainda bem que ele foi embora, velho Ainda bem que ele foi embora, mano Nossa, velho Nossa, não, galera Meu coração tá muito acelerado, cara Não tô com cabeça pra estar trabalhando hoje, não Meu Deus, velho Eu vou focar lá pra oficina Eu vou deixar esse carro lá E vou embora pra minha casa, mano Hoje eu não vou trabalhar, não, cara Na moral Depois desse susto que eu passei aqui Eu vou trabalhar mesmo Vou deixar... Vou falar com o cara Que ele tá querendo O mais rápido possível Que a gente entregasse a Brasília Mas vocês viram aí o que aconteceu? Nossa, velho Tô sem força aqui pra dirigir, mano Sério, é o mesmo O susto foi muito grande Ainda bem que o cara é ruim de mira, cara Porque ele ficou nervoso, galera Mas eu não entendi ele não, cara Ele parou ali No meio da estrada A gente bateu nele, entendeu? Que a gente tava embalado, galera Ele parou no meio da estrada A gente bateu na moto dele Eu vou até cortar por aqui, velho Estrada de terra A gente já corta um caminho Top Aí o carro tava embalado Não consegui frear a tempo, galera E ele caiu da moto Mas eu saí do carro, velho Pra prestar ajuda ele lá, entendeu? Pra ver se ele tinha machucado Na maior educação O cara arranca uma arma, mano Nossa, não deu nem tempo De olhar pro rosto dele, cara Pra mim ir lá na polícia Fazer um boletim de ocorrências, entendeu? Deu nem tempo, mano Eu só sei que eu consegui A única coisa que eu consegui foi correr A única coisa que eu consegui foi correr Porque Nossa, galera Eu não desejo isso pra ninguém, não, cara É um aperto que Não desejo ninguém passar por isso, não, cara Meu Deus do céu Ele deu uns dois a três tiros, galera Eu não consegui contar na hora do susto Então, mano Eu só sei que eu só quis correr Só que sai de perto do cara Graças a Deus, mano Ele não veio atrás da gente Porque Ali se ele Igual ele montou na moto dele O moto dele Parecia uma moto de trilha Não sei Alguma coisa assim Parecia uma Tornada, galera Se ele inventa de querer Vire atrás da gente, mano Ele pegava a gente Facinho Não ia ter nem pano Pra gente, não Entendeu? A gente ia engraxar o bigode ali Chegamos aqui, ó Deixa eu buzinar pro João Marcos A abrir aí, galera De boa Nossa, cara Pelo amor de Deus E aí, João Beleza? Não sabe o que aconteceu comigo ali agora, mano O cara Nossa Galera, eu vou parar de filmar aqui, mano Que eu não tô bem Sério É o mesmo Eu não tô bem E depois Quando a gente terminar de mexer na Brasília E fazer tudo que a gente tiver que ter Tiver De fazer nela, mano Eu volto aqui, beleza, galera? Aguardem aí E aí, galera Voltei aqui, beleza? E, mano A Brasília ficou pronta, galera Daqui já dá pra vocês verem O naipe dela, ó Tá vendo, galera? Mano, ficou show de bola a Brasília, galera Ficou show de bola, entendeu? Eu que tem três dias que ela tá aqui, mano Que eu não Que eu sem mexer nela Que ela ficou aqui parada Três dias sem mexer, entendeu? Aí ontem eu Mas o João Nós voltamos a mexer nela aqui, galera E terminamos praticamente Pra o quê? Hoje de madrugada, entendeu? Aí eu fui pra casa Já tomei um banho Almocei O João também, né, mano? E agora Eu vou tá mostrando a vocês aí Como que ela ficou, galera Já de cara, mano Já dá pra vocês verem ali, ó Eu coloquei um contagiro ali Entendeu? Em cima aí do painel Pra ela ficar mais top, cara Ó, se liga, ó Tá vendo, galera? Até o ronco do motor dela, mano Tá mais show de bola aí, ó E, opa Deixa eu abrir aqui Ó o estofado dela aí, galera Agora tá tudo novinho, mano Trocamos tudo Colocamos uns adesivos aqui, galera Foi a pedido do dono, entendeu? Eu creio, mano Que esse carro não vai... Não é dele Porque deve ser de um filho Algum parente, assim Porque... Ele não ia mandar colocar um adesivo desse daqui, não Né, galera, ó Se liga Pelo amor de Deus, né Mas... Só compra o ordem, cara Colocamos esse adesivo aí Da fixa, mano E se liga, galera Olha essa potência aí Que nós colocamos aqui Entendeu? Colocamos essa potência aí Pro som ficar bem top Mas que som, cara? Eu não tô vendo som nenhum Mano, eu vou te mostrar agora Como que tá show de bola O som que a gente colocou Aqui na Brasília, galera Ficou muito top, mano As rodas delas aí São as que já estavam, galera Nós pintamos ela Sim, ele pediu pra eu pintar ela de preto, mano Ou a cor que eu achasse melhor E o preto ia ficar top mesmo Se eu lá e pintei de preto Rebaixamos ela A pedido dele, galera Deixa eu só abrir o capô aqui Pra vocês verem como que tá, mano Aê, beleza O capô já tá aberto, galera Mano, se liga, galera Mano, só se liga, ó Velho, ficou muito top, cara Esses alto-falantes Essas cornetas aí Do item Já tava tudo lá guardado na casa dele Pronto pra ser instalado Mano, só a caixa aqui Que eu tive que fazer Sob medida, galera Foi a colocar na Brasília, né Eu acho que se ele soubesse Fazer a caixa Ele mesmo teria instalado o som No caso Mas aí tem o negócio Da instalação e tal Que dá um pouquinho de trabalho E aí eu mesmo Tive que fazer aqui O Lucas Eu aprendi muito com o Lucas, galera Infelizmente Eu tive que mandar ele embora Mas eu aprendi muito com ele, cara Mas se liga aí, galera Aqui no meio da caixa, mano Nós temos as duas saídas de ar Entendeu? Pra ficar De boa aí o som Dois alto-falantes Dois alto-falantes aí, ó De doze Tá vendo? Dois alto-falantes de doze Pra ficar Aquela batida top Oito cornetas E quatro tweeter, mano Oito cornetas Esse trinho vai gritar demais, galera Vai gritar pra caramba O agudo dele Tá ótimo, galera 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 Olha o que eu falei, mano O agudo dele Tá ótimo Do som aqui, beleza? Vou ligar o som aqui Pra vocês perceberem Que eu não estou mentindo, mano E vocês vão ver Como que tá show de bola Aí o som Do Brasilhão aqui, cara Aguardem aí Só um pouquinho Vou ligar o som, galera Aí, galera Beleza O som tá ligado, ó Se liga Começou, galera Começou a música, ó MC Livinho Se liga, mano, ó Ó o grave E o agudo Do som, ó Aí no momento Tá só o som da corneta, ó E do tweeter Agora, ó o alto-falante Se liga, galera Tá muito show de bola, cara Ficou Nossa Ficou pesado aí O som da Brasília, cara De longe aqui, ó Dá pra vocês escutarem, ó Tá vendo, galera? Tá vendo? Tá escutando? Tá vendo? Se liga, ó Velho, tá muito top, cara Eu gostei pra caramba Aí do som da Brasília O único ruim, galera É porque é no capu, cara Não tem como você andar Com o capu aberto assim, né? Porque aí você não enxerga nada Mas pra você curtir o som Assim igual Tá fazendo um churrasco Cara, tá tremendo tudo aqui, ó Na hora que bate, então Ó, se liga, se liga Ó Nossa, velho Chega a dar até arrepio, cara Chega a dar até arrepio, ó Vai, 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 vai Segura, 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 galera Velho, ficou muito pesado, viu? O seu máximo me ajudou aí Também pra caramba Que a gente tá instalando Esse som aqui, galera E eu gostei, velho Gostei do meu serviço Eu tô fazendo o meu trabalho Ó, seria igual a batida Só que hoje eu sou Teu professor Só que hoje eu sou Pesado Não ficou, galera Ficou pesado o som aí, mano Agora eu vou fechar o porta-malas Pra vocês verem como que o som fica Ó, com o porta-malas, ó O capô pra vocês verem como que fica, mano O som com o capô fechado, né? Deixa eu fechar ele aqui pra vocês verem, ó Aí, galera Tá vendo, ó? Fica mais baixo, cara Mas mesmo assim Dá pra vocês verem que tá tremendo Tá batendo aqui E o som tá top de linha ainda, galera Tá muito show de bola, cara Eu vou tá indo agora, galera Na delegacia ali, mano Que eu tenho que ir lá Levar uns documentos lá Devido ao que aconteceu, cara Deixa eu só desligar esse som aqui Entendeu? Porque eu não vou lá Com o som desligado, né, mano? Beleza, galera O som tá desligado aí, mano Eu já falei com o João Marcos Que eu ia tá saindo aqui agora Se ele quisesse ir pra casa Descansar Ele podia tá indo E agora a gente vai lá Na delegacia Que eu tenho que levar Uns documentos lá, galera Que eu fui, é Tinha ido, mano Na delegacia lá da cidade Pra tá realizando O boletim de ocorrência, né? Porque Devido àquilo que tinha acontecido Aquele incidente lá Do cara atirar em mim Entendeu? Eu expliquei Que eu bati na moto dele Ele caiu da moto Só que na hora que eu saí Pra prestar socorro Ele Ele Sacou a arma, galera E atirou contra mim, né? A polícia perguntou Se eu vi a A placa da moto Se eu lembrava Do rosto do cara Falei, mano Não me pergunta Isso é que eu não vi nada Eu não vi nada A única coisa que Olha por que Que eles descobriram A placa da moto, galera Porque como vocês estão percebendo, ó Eu gravo O meu dia a dia aqui, né? Eita Gravo o meu trabalho Aqui, meu dia a dia E Por isso Na hora que eu estava Me aproximando Pelo vídeo Eles viram A placa da moto, mano Viram a placa da moto Só que o rosto E o rosto do cara também Inclusive, né? No momento lá Que eles deram Foi questão de segundos, cara Que eles pausaram o vídeo E viram o rosto do cara Só que aí Eu tinha ido Eles não encontraram o cara Ainda não, galera Vocês estão achando Que ele encontraram? Eles não encontraram o maluco, não Eu tinha ido Eu tinha ido lá Na delegacia da cidade Para estar Prestando Fazendo o boletim de ocorrência E tal Eles falaram Pelo incidente ter acontecido Aqui próximo da oficina Eu tinha que vir Dessa delegacia Dessa cidadezinha Aqui, galera Tinha que vir Na delegacia Dessa cidadezinha Aqui, entendeu? Porque Como que eu vou dizer? Já está em outra cidade No caso, né? Aí eu tinha que vir aqui Eles não deixaram Não consegui prestar Fazer o boletim de ocorrência Lá na cidade, não Aí eu te piquei De trazer um documento Aqui pra eles, galera Que eles pediram, entendeu? Agora eu só vou deixar Esse documento aqui E vou ir lá Entregar o carro, ó Já tem até umas motos Aí da polícia, mano Deixa eu só parar aqui A viatura Eita Quase que eu paro Em cima da moto Aí Ah, eu vou estacionar Direitinho, não, galera É só deixar aqui A Brasília aqui Que eu não vou demorar muito, galera Só vou entrar lá Pra deixar os documentos, mano E eu já volto, beleza? Cara, essa Brasília Ficou muito chave Não ficou, galera? Deixa aí nos comentários aí Pra vocês Pra mim saber Se vocês gostaram Ou não dessa Brasília, cara Beleza? Vamos lá Entregar o documento Tranquilo, galera O documento já foi entregue aqui E agora é só A gente tá indo lá Depois eu vou ter que voltar aqui, mano Mas isso aí vai ficar pra depois Cara, eu tô achando Que eu vou passar ali No posto de gasolina Pra abastecer O tanque aí da Brasília Porque Tá pra baixo da metade aí Eu nem sei se vai dar Pra eu chegar lá, não Entendeu? E eu não quero que a gasolina Acabe comigo no meio do caminho Então eu vou passar aqui Nesse posto aqui Pra me tá abastecendo Aqui, ó Nem sei quanto que tá A gasolina aqui, mano O preço da gasolina E tal Mas é só a gente parar aqui E abastecer E aí, maluco Completa pra mim Falando completo pra mim Mas essas máquinas aqui São automáticas, galera É só a gente colocar o dinheiro lá Que vai sair A quantidade que nós queremos, mano Aqui tá de boa Vamos reto aqui A gente já pega o principal E tchau, mano Beleza Opa Galera, não se esqueçam De tá deixando o like aí, mano Porque ajuda pra caramba, velho Nos últimos vídeos A gente não tá batendo Nem 500 likes, galera Isso aí é foda, mano Mas eu tô gostando de ver Se eles estão apoiando Pra caramba aí a série E eu fico feliz por isso Mas eu sei que vocês conseguem Apoiar mais ainda, mano Eu vou passar por baixo Aqui, eu não vou por aí não, cara Eita O cara quase virou ali Em cima de mim, mano Vocês viram? O clima tá ameaçando a fechar Aí, galera Parecendo que vai chover, cara Não sei, viu Ah, galera Outra coisa que eu queria Eita, eita, eita Eita Tá vendo? Sai da rua, maluco Sai da rua Tomar banho, velho O cara chato Ó, queria arrumar confusão ainda Vou nem falar nada, não Vou nem sair do carro, galera Eu sou mestre em arrumar confusão Quando é assim, cara E já teve essa confusão Essa semana aí, ó E eu não quero arrumar mais confusão Pra mim, não Galera Eu... Aconteceu uns probleminhas Comigo lá, galera E eu não tava conseguindo passar Os documentos da BMW lá Da X6 Pro meu nome, cara E o que que aconteceu? Infelizmente, tive que Devolver o carro, galera Devolver o carro Eu ainda não tinha transferido Nenhum dinheiro pra conta lá do Do pessoal lá da agência Entendeu? De veículos E tive que devolver o carro, mano Não estou mais com a BMW lá A X6 E, galera Tem muita gente querendo que eu compre Uma Hilux, mano 2016 Os amigos estão pedindo Vocês estão pedindo Entendeu? Compre a Hilux 2016 Só que não tem, galera Não tem a Hilux 2016 É, nenhum monte da Hilux 2016 Bem modelado Pra mim tá trazendo aqui, entendeu? E se eu trazer zoado Vai ficar paia, né, galera? Então, olhem aí E deixem nos comentários O carro que vocês querem Que eu compre, mano Que eu não posso ficar sem carro Entendeu? Não posso Não posso mesmo, cara Ficar andando só de moto Às vezes enjoa E eu ainda tenho que consertar O painel lá da XRE Que está estragado, mano Olha a velocidade Que o cara anda, velho Acelera aí, tiozão Acelera aí Acelera, tiozão O cara não acelera não, mano Ó Ó pra você ver Vamos Agora ele vai acelerar Até que enfim Pelo amor de Deus Tem que consertar o painel Da XRE, mano Entendeu? Eu não quero ficar andando Na moto do meu tio Ninguém tem carro E não Sem contar que A moto do meu primo Deu problema, entendeu? A moto que eu vendi Pro meu primo Deu problema E ele Eita, ó Você viu o que é que o maluco fez? E ele pegou a minha XRE E emprestada E saiu na XRE, cara Vou cortar esse maluco Ele está indo trabalhar Na minha XRE Então, no caso Eu estou a pé, cara Porque A Twista também está emprestada Está emprestada, não Está praticamente vendida A Twista Eu não posso dizer Que ela é minha, mais Entendeu? Porque o cara Deixou um dinheiro comigo E eu Eita, esse cara Está chinelando, hein, galera Ó Quer ver? Ele vai cortar, ó Ele vai cortar, ó Ele Com tantos sirenes, hein Ó, ó, ó Parece até o Opa, mano Parece até o cara Ó, a polícia está atrás Será que é ele, galera? Será que é o cara da moto, mano Que deu tiro em mim? A polícia deve ter visto pela placa Só que agora ele está com um garupeiro, mano Será, galera? Será? A moto é vermelha também Deixa eu ver Olha lá Eles estão sem capacete, mano Caramba, mano Eu nem vou atrás, não Mas a moto parece muito, cara Eita, tem muita gente aqui hoje Tem muita gente aqui hoje E eu preciso passar lá pra trás, ó Deixa eu vir por aqui Ali, ó Preciso passar ali, mano A gente vai ter que estar fazendo Uma manobra difícil aqui agora, ó Cuidado aí Pra não Pra não Bater a A A A Brasília aí Aí passamos de boa Ó os porcos aí, galera Os animais aí Daqui da fazenda Cara, agora Eu estou curioso Será que aquele lá É o maluco Que deu tiro em mim Aquele dia Aí Caramba Sujou pra caramba, hein, galera Vai ter que lavar Aqui a brasiliana Aqui Pra ficar top de linha Igual estava antes Entendeu? Aquele pretão forte Rebaixado aí Mano do céu Mas é agora, velho Eu estou curioso pra caramba Olha o porquinho aí Brincando na lama De boa Deixa eu pular essa lama aqui Aí Nem vi pra que lado Que eles foram, mano Nossa, mas seria bom Se a polícia já tivesse Pegado aquele maluco, né, galera Seria muito bom Se a polícia já tivesse Conseguido capturar O maluco ali Vamos estar indo lá atrás, galera É conversar com O dono aqui, né O cara que me passou A Brasília Que pra mim Tá mexendo nela Pra gente acertar Tudo direitinho, galera E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam De tá deixando o like Pra tá fortalecendo o canal, mano Você que é novo E tá assistindo pela primeira vez Aí no canal Seja muito bem-vindo, mano E se inscreve aí, beleza? Tamo junto, galera Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui!